Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Um unboxing de uma loja, uma encomenda que eu recebi de uma loja. Fazia tempo que eu não recebia, fazia tempo que eu não fazia nenhuma compra nesta loja. A loja é Evitamins. A encomenda chegou rápido até, chegou com 27 dias corridos. Só confirmar aqui, 20, cadê? 26 dias corridos, 17 dias úteis. Frete USPS e Packet, rastreio completo. Sem taxa, Curitiba está aqui a encomenda com mais Yoimbina para nós. Meu brother Maromba está meio perdido com relação à importação de suplemento. Dê uma olhada no nosso guia rápido. Eu crio esse guia rápido justamente para ser um apoio para quem já importa suplemento há muito tempo e quer saber como está a importação hoje. e também com informações completas para quem nunca ouviu falar da importação de suplemento. Então dá uma olhada no guia rápido, primeiro link na descrição do vídeo. Camiseta Polo da Burberry da Cerrado Brasil. Os caras estão grandes, estão crescendo. Inclusive abriram uma loja física lá no interior de São Paulo. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, caso você queira comprar roupa de marca já no Brasil por um preço maneiro, um preço acessível. Meu brother Maromba, quando é interessante fazer uma compra no site Evitamins, já que indicamos como melhores sites para importar suplemento, os sites Sunday Supplements e site iPump Shop? Minha opinião é o seguinte, eu vou ler aqui o rótulo, tá? Tá aqui, poderia mostrar para você? Poderia, tá? Vamos riscar aqui, enquanto a gente conversa, né? Pá, 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 pá. Riscar meu endereço. Mas quem não sabe onde eu moro, né? Sabe onde eu moro? Todo mundo sabe onde eu moro? Não? Que diferença faz, né, cara? Hoje em dia, todo mundo... Eu sou muito acessível, eu sempre fui. Se você quiser colar aí para a gente trocar uma ideia, só colar. Comigo não tem grilo, não. Bem sussa, bem tranquilão. Antigamente eu recebia mais ameaças. Como assim ameaças? Os caras me ligavam, começavam a me xingar. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo paz e amor. Vamos aqui botar bem bonitinho para você, tá? Para a gente acompanhar a leitura aqui. Foca aí, foca aí, câmera. Vai, câmera. Foca aí para nós. Foca, câmera. Será que eu tenho que tirar uma foto para colocar esse negócio aí, cara? Agora acho que foi, hein? Foi não? Foi não? Não focou? Ei, caramba. Paguei 3 mil dólares. Mentira, foi mil dólares nessa câmera e ela não foca. Tá, então vamos ler aqui, ó. Yoenbini mais Ralcini em 60 cápsulas, duas unidades, tá? Está escrito aqui. Aqui, Evitamins Charles Thomas, que é o dono do site. O endereço da Evitamins, tá? E aqui o valor 22,70 dólares. É o valor exato da encomenda. E aqui o peso e nada mais. Mas só por essas informações, para... Opa, deixa eu pegar ali. Ô cara, que vídeo, hein? Você vê como a gente grava aqui, sem roteiro, sem nada, mostrando a originalidade da importação, não é nada montado. Nem é gripe aqui, é montado, tá? Estou meio esfriou aqui, já era. Então é o seguinte, eu fiz questão de ler o rótulo, porque para bom entendedor, ler um rótulo basta, né? Por isso que eu indico os sites Sunday Supplements e iPump Shop. Então, quando é interessante fazer uma compra no site Evitamins? Quando o produto que você quer comprar não existe no site Sunday Supplements, não existe no site iPump Shop. O nome Evitamins já diz tudo. É um site especializado em vitaminas. Então, muitas vezes, as pessoas buscam produtos naturais, buscam vitaminas, que não são encontradas no site Sunday Supplements e nem no site iPump Shop, que são sites mais voltados, mais específicos para suplementos. Suplementos já blends, né? Suplementos termogênicos, pré-treinos, enfim. E é muito comum pessoas buscarem vitaminas, ervas, que só encontram no site iHerb, por exemplo, encontram no site Evitamins. Nesses casos, eu acho interessante, sim, se você quer mesmo o produto, é interessante você comprar na Evitamins ou no iHerb, se você não encontrar o produto na Sunday Supplements nem no site iPump Shop. Temos código de desconto lá também? Sim. Código de desconto no site Evitamins é importe, tamaromba, tudo junto. Porém, você só tem o desconto se você comprar acima de 30 dólares, tá? O desconto é só acima de 30 dólares. Mas está aí. Fazia tempo que eu não recebi uma caixinha também por Curitiba. Ah, rastreio. Código que está lá, o rastreio. Cadê o rastreio da encomenda, maromba? Vídeo de unboxing, vídeo de unboxing. Tem 50 páginas abertas aqui. Qual que é a do rastreio? Cadê o código? Aqui, achei. Não, não achei, não. Aqui, achei. Rastreio, está lá o SPS Packet, normal, gera o código LX, LX331-269-688. Se você quiser conferir aí já, para garantir e confirmar a originalidade das informações aqui do canal Importa Maromba. Foi enviado no dia 5 de junho e foi entregue no dia 25 de junho. Pô, encomenda. É isso aí, né? Eu tinha falado 26 dias corridos, né? 20 dias? É, 20, 26. Menos de 30 dias. Está bom demais. Caminho normal aqui por Curitiba. Curitiba, Cajamar e residência do destinatário final, que no caso é o I Importa Maromba aqui. E aí, chegou aqui, né? A caixinha. Odeio essa fita aqui, porque ela é uma fita feita com um negócio de vidro. Fácil para cortar. Mas e aí, né? Fiz a encomenda na E-Vitamins, que é essa iobina que ela fez, ela pariu duas, né? Está aqui duas iobina rousing, igualzinho, né? Um pote idêntico. Essa iobina aqui, se eu não me engano, é da... Eu não lembro qual site eu comprei. Acho que foi no site Sunday Supplements. Eu vou mostrar já agora mesmo o que eu quero fazer. O etiquetinho aqui com os dados. Eu quero ver, para não confundir, né? As duas lacradinhas aqui do lado. E para ver se é do mesmo lote. Lote P18072A. Mesmo lote. Mesmo lote de iobina. Uma veio lá do centro do país, dos Estados Unidos, e outra veio de Nova York. Essas duas E-Vitamins chegaram a uma boa também. E essa iobina é sensacional. Eu tinha tomado uma iobina da Nutra Key, se eu não me engano. Nutra Key, né? Que é só iobina. Você vê lá no rótulo, iobina e ponto final. Nem lembro agora quanto... Qual era a concentração da iobina da Nutra Key. Mas tem várias iobinas aí disponíveis, né? Você pesquisa lá. I-O-I-O-Rin-Bine. Você vai achar várias opções de iobina aqui, ó. Eu tomei essa iobina da Nutra Key. E tem uma também da... Não sei que marca é essa aqui, não. E a concentração dela é 3 miligramas. Essa aqui também. Já fala a diferença. Essa outra aqui, 2.5 miligramas. Por que que essa iobina é melhor? Dá ao Max Nutrition. E eu resolvi pedir duas de uma vez, já que esse potinho está acabando. É a iobina alfa. Alfa iobina, que é a iobina isolada, 0.5 miligramas. Essa iobinazinha aqui, é esse QA+. Nessa iobina em específico, que é a Ralcine. Que está aqui no rótulo, né? Ralcine. Faz diferença. Faz diferença. E muita diferença. Então, por isso que eu gostei dessa iobina da Al-Max Nutrition. Então, e é isso aí. Quer iobina? Não pensa em outra marca. Vá de iobina mais Ralcine. Se você quer uma iobina isolada, assim. Que eu tomo uma iobina isolada. Porque praticamente todos os termogênicos, todos os fat burners fortes, possuem iobina. Só que no meio da composição ali, é claro. A iobina tem um efeito muito interessante para bloquear o processo natural do corpo de queimar gordura. Eu achei muito interessante. Inclusive, eu fiz um vídeo completo, desenhado, literalmente, sobre a iobina lá no canal da Sunday Supplements versão brasileira. Se inscreve lá no canal. E, recentemente, indiquei também a iobina lá no canal da Sunday Supplements versão brasileira. Essa iobina em específico. Porque, eu acabei de falar, é demais. Quer iobina? Iobina mais Ralcine. Beleza? E é isso aí, meu brother maromba. A iobina, muito interessante para inibir o apetite bem de leve, bem suave, aumentar o apetite sexual e, principalmente, otimizar a queima de gordura, principalmente a queima de gordura, a gordura, não da porra, gordura localizada. Gordura, né, cara? Gordura é gordura. Bacana, interessante, gostei. Vou mandar ver aqui mais iobinas. Beleza? É isso aí, meu brother maromba. Grande abraço e até o próximo vídeo.